Olá, vamos conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso você só faz aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com as sessões dos dias 27 e 28 de novembro de 2013. Karina, na verdade nós temos um único tema, mas de certa maneira acho que nós podemos dizer que tema. Porque rendeu, na verdade, o início de um julgamento de vários processos que, na verdade, só terão a sua continuidade e o encerramento somente em 2014. É, foi uma ADPF, trata-se de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental e de quatro recursos extraordinários que discutem justamente a constitucionalidade na ADPF dos planos econômicos que foram criados no período de 1986 até 1991, na expectativa do governo brecar a hiperinflação que havia nesse período e uma expectativa nos recursos extraordinários de que se declare a necessidade ou um índice de correção monetária para aqueles poupadores, aquelas pessoas que tinham cadernetas de poupança nesse período e que tiveram essas cadernetas de poupança corrigidas de acordo com o índice previsto nesses planos econômicos. Para esses poupadores teria havido uma perda real do valor da moeda e eles pedem que seja aplicado um novo índice, o IPC, na verdade não um novo índice, mas um índice que equivaleria ao valor da inflação do período à época, o que não foi feito. Então nós temos várias argumentações favoráveis tanto aos bancos e também para a própria União vem sustentar que caso o Supremo declare inconstitucionais todos esses planos econômicos, haveria um risco sistêmico para a própria economia do Brasil e de outro lado nós temos os poupadores argumentando que da mesma forma que a Constituição garante o direito da preservação do equilíbrio econômico, garante também o direito do consumidor e isso deve ser levado em consideração pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, Karina, as argumentações, esses argumentos que nós vamos ver detalhadamente dentro de instantes, eles foram apresentados ao longo das duas sessões desta semana do Plenário do Supremo. Mas até para ver o início do julgamento efetivamente agora, houve um debate dos ministros já no início da sessão plenária da quarta-feira. Aliás, o ministro Marco Aurélio, ele pediu a palavra fazendo a seguinte argumentação. Pelo tema, pelo fato de estarmos nos aproximando, já estamos praticamente nas últimas sessões do ano. Estas sessões, inclusive, encerraram os trabalhos agora do mês de novembro, dezembro, temos algumas semanas que antecedem apenas o recesso de final de ano. Ele sugeriu que, em função disso e da expectativa de extensão dos debates, dos votos, de todo julgamento, enfim, que fosse apenas iniciado o julgamento em fevereiro, quando retornássemos do recesso do final de ano e do mês de janeiro. Houve um debate. Qual foi a decisão tomada pelos ministros? É, o ministro Marco Aurélio, ele pretendia que o seu posicionamento acabasse vigorando no sentido de ter início a todos os trabalhos em relação a essa ADPF, esses quatro recursos extraordinários, que tem repercussão geral reconhecida e pode alcançar milhares de pessoas que estão nessas condições. E além de outras, porque, como dito da tribuna pelo advogado-geral da União, tem também ações coletivas que abrangem uma pluralidade de poupadores de número indefinido. Talvez, agora, prima face. Mas, para o ministro Marco Aurélio, em razão dessa complexidade, e levando em consideração que trata-se de uma discussão que vem sendo travada há 20 anos, já que o primeiro plano que está em discussão aqui, como eu disse, plano Bressa de 1986, plano Verão de 89, 87, Color 1, Color 2, 90, 91. Então, como há uma longa discussão e todo o interesse de um lado do governo e dos bancos e de outro lado dos poupadores e dos consumidores, todos os ministros já estavam preparados para esse julgamento pautado já há mais de uma semana. Mas que, diante dessa complexidade, o julgamento talvez fosse transferido para o início de fevereiro. O ministro Teori Zavascki, que acabou sugerindo e acabou sendo acompanhado pela maioria do plenário, sugeriu que talvez fosse interessante dar início ao julgamento com a leitura do relatório, tanto na ADPF, que é relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, como pelo relatório dos recursos extraordinários, dois do ministro Diastófoli, dois do ministro Gilmar Mendes, e, em seguida, que fossem proferidas as sustentações orais, tanto pelas partes recorrentes como pelos recorridos, que, no caso, são os poupadores, e o autor da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Com essas sustentações, os ministros poderiam, de uma certa forma, reavaliar os seus votos, confirmando o seu posicionamento ou surgindo alguma dúvida diante da exposição feita pelos defensores, pelos advogados, pelos procuradores, advogados da União e os dados trazidos, eles pudessem, de uma certa forma, trabalhar um pouco melhor sobre esse tema e, em fevereiro, trazer em definitivo, já com um posicionamento bastante consolidado, firme, diante dessas sustentações, o julgamento seria continuado, haveria continuidade do julgamento em fevereiro. E foi esse posicionamento que acabou prevalecendo. Então, essa semana, nós tivemos as duas sessões, da quarta e da quinta, destinadas apenas leitura de relatório, sustentações orais. E, em fevereiro, aguarda-se a pauta de julgamento publicada com antecedência pelo presidente da corte para que esses processos retornem ao julgamento. E agora, agora não, em fevereiro de 2014, com o voto dos ministros relatores. Ricardo Lewandowski, como eu disse, na ADPF, ministro Gilmar Mendes e Dias Toffoli, nos recursos extraordinários. Pois é, então prevaleceu a sugestão, a proposta apresentada pelo ministro Teori Zavascki. E, assim, o Supremo deixou para o ano que vem a votação, como já disse a Karina, dos cinco processos que tratam da correção da poupança durante cinco planos econômicos. E, antes, durante esta semana, o colegiado começou a ouvir as partes envolvidas. Plenário lotado para acompanhar o julgamento de quatro recursos extraordinários e uma arguição de descumprimento de preceito fundamental para discutir o direito de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança relativa aos expurgos de inflação decorrentes dos planos monetários das décadas de 80 e 90, cruzado o Bresser e Verão, Collor 1 e 2. O ministro Marco Aurélio foi o primeiro a se pronunciar. Diante da complexidade dos temas, propôs um novo agendamento para começar as análises dos processos no início do ano que vem. A tradição do tribunal sempre se revelou no sentido de não se ter-se, ao término do ano judiciário, a abordagem de temas mais complexos. Sou testemunha desse fato nos 23 anos de integração ao colegiado. Já o ministro Celso de Mello defendeu o início e imediato do julgamento por entender que o tribunal está pronto para analisar os temas. Nós deveríamos iniciar e prosseguir, porque há uma grande expectativa, não só social, mas também governamental, de ambos os lados, no sentido de que essas questões sejam, afinal, dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki sugeriu a leitura dos relatórios, seguida das sustentações orais. Nós vamos ter oportunidade de identificar exatamente quais são os pontos principais do debate. Nós temos tempo para amadurecer. No começo do ano que vem, nós iniciaremos a votação. A proposta teve apoio da maioria dos ministros e o julgamento foi suspenso para ser retomado no início de 2014. O relator da arguição do descumprimento de preceito fundamental, ministro Ricardo Lewandowski, começou, então, a leitura dos relatórios. Os ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes resumiram quatro recursos extraordinários, dos quais são relatores. Nas sustentações orais, o ministro aposentado do Supremo, Eros Grau, voltou ao tribunal, agora como advogado do Banco do Brasil. Ele defendeu os planos econômicos brasileiros e destacou a grandeza da análise em questão. Primeira vez que essa corte vai se debruçar sobre esse tema e sobre o desenvolvimento de uma atividade na qual se pode perceber a atuação das instituições financeiras como verdadeiras emanações do Estado, como verdadeiros agentes públicos terceirizados. Para o advogado da Associação de Proteção de Defesa do Consumidor, o Banco Central, ao alegar que o julgamento a favor dos poupadores vai provocar uma perda de 150 bilhões de reais do capital dos bancos, está apresentando um valor muito elevado. Eles anunciam um dado de 150 bilhões de reais. 150 bilhões desses 150 bilhões, 180 bilhões, aliás, desculpa, 80 bilhões, são referentes ao plano Collor 1, que os poupadores perderam no Superior Tribunal de Justiça. Eles ganharam no Tribunal Superior de Justiça esta questão do plano Collor 1, mas trazem os dados da potencial derrota para influenciar o julgamento do Supremo. O procurador-geral do Banco Central rebateu essas afirmações. Os planos Collor 1 e 2 representam 50% da estimativa de perda, independentemente do valor, porque os expulgos reclamados em relação aos planos Collor 1 e 2 são de 44% do plano Collor 1, um pouco mais do que isso, e no total dá 50%. Pouco importa se o valor do impacto é de 1 real ou de 150 bilhões de reais. Certo é que, do ponto de vista dos expulgos inflacionários reclamados nesses dois planos, que representam 50%, eles não estão refletidos nos provisionamentos, porque os bancos estavam tendo êxito judicial nas instâncias ordinárias. Na verdade, as sustentações orais continuaram na sessão plenária da quinta-feira, vamos ver daqui a pouquinho isso. Mas aí, nesse ponto, Karina, há uma curiosidade, que é o fato de que tivemos, ao longo de todas essas sustentações orais, apresentadas depois dos respectivos relatórios, como você já nos disse, antes, inclusive, de acompanharmos esta reportagem do Adilson Mastellari, são sustentações orais que não se restringem apenas aos representantes das partes diretamente envolvidas nesse processo. Sim, são os chamados amicus curi, o amigo da corte. E o Banco Central e a Caixa Econômica Federal, eles são amigos da corte, fazem parte desse amiticure nesses processos, tanto na ação de controle concentrado, de constitucionalidade, como também nos recursos extraordinários já admitidos pelo Supremo Tribunal Federal, e buscam a declaração no Supremo, eles argumentam e trazem informações para que se convençam os ministros de que os planos monetários que foram aprovados lá atrás, eles são constitucionais. Isso porque poderia, além de se criar o risco sistêmico, isso geraria uma bola de neve, enfim, trazem lá todos os seus argumentos sobre a constitucionalidade desses planos. Os amigos da corte são aquelas entidades ou instituições que não são partes no processo. Não é autor, não é réu, não é recorrente, não é recorrido, mas trata-se de pessoas ou entidades, instituições que têm um interesse direto no resultado, porque aquela decisão poderá influenciar ou poderá ter um efeito direto nos seus negócios, vamos dizer, dessa forma. Então, acabaram ingressando e também tendo a oportunidade de falar como, de fato, na quinta-feira, os Amit e Cury puderam se manifestar. Então, vamos ver como é que foi na sessão plenária da quinta-feira, em que os ministros continuaram ouvindo as sustentações orais de processos que discutem o rendimento da poupança durante os planos econômicos das décadas de 1980 e 1990. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, abriu as sustentações orais da sessão desta quinta-feira no julgamento dos recursos extraordinários e da arguição de descumprimento de preceito fundamental referente aos planos econômicos das décadas de 1980 e 1990, que analisam o direito de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança referente àqueles períodos, por índice diverso do que aquele determinado pelo governo. Sobre as diferentes cifras divulgadas com relação ao impacto das perdas ao sistema financeiro nacional, caso não seja reconhecida a constitucionalidade dos planos econômicos, o advogado-geral da União destacou. A nossa preocupação aqui é, do ponto de vista do sistema, essa realidade representa um risco, existe um risco potencial sim. E aí, nessa guerra de números que estabeleceu, 8 bilhões, 18 bilhões, 40 bilhões, o único número que há alguma convergência é os 105 bilhões que foram estabelecidos. Por que há convergência? Porque esse número, ele representa uma análise objetiva do que foi analisado, foi apurado em termos de volume de poupança e o impacto econômico destas decisões naquele volume de poupança. Também puderam-se pronunciar os amitcuri. O procurador-geral do Banco Central lembrou que a cada plano decretado, a inflação era reduzida. Não me dou conta de que jamais tenha havido sequer leve dúvida sobre a constitucionalidade de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil que consagram a natureza rebus sequestantibus do equilíbrio contratual. não deixa de surpreender o fato de que questões tão bem resolvidas na jurisprudência dessa Corte ainda suscitem controvérsia. Mas esse eterno retorno ao tema serve, ao menos, para denotar que o dever constitucional de combate à inflação reclama vigilância perene do Estado. Já o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor defenderam os poupadores. O banco tem o bônus da atividade financeira e o bônus envolve, sim, o risco. Não o risco sistêmico, mas toda atividade econômica é sujeita a risco. E os bancos se louvam desse risco para serem os bancos. E assim continuem sendo, como de fato são. Mas não querendo transferir o risco da sua atividade agora numa DPF, 27 anos depois, a vossas excelências. Bom, encerrada a fase de sustentações orais, o que caracterizaria a sessão, dando-se continuidade ao julgamento, seria já o voto do relator ou dos relatores. Então, voltando, primeiro temos a apresentação dos relatórios, as sustentações orais e depois os votos dos relatores, já que se trata de mais de um processo com relatores diferentes, e aí os votos dos demais ministros para finalizar-se o julgamento. Encerrada a fase das sustentações orais, voltaremos agora em fevereiro, já com o voto, então, dos ministros relatores. É, porque essa foi a decisão tomada no início da sessão da quarta-feira. Encerrada as sustentações, os votos ainda poderão ser analisados pelos ministros, depois dos argumentos trazidos na tribuna do Supremo Tribunal Federal, e em fevereiro, aguardando pauta de julgamento, quando então o presidente poderá inserir novamente esses cinco processos, quatro recursos extraordinários, e a DPF, de novo na pauta para retomada do julgamento. E você vai acompanhar ao vivo no Direto do Plenário, também aqui no Plenárias, na TV Justiça, é claro. E vamos falar agora da audiência pública sobre o programa Mais Médicos. Foi realizada esta semana a audiência pública sobre o programa Mais Médicos, convocada pelo ministro Marco Aurélio. Durante dois dias, 24 expositores trouxeram contribuições para que a Suprema Corte tenha o máximo de informações para o julgamento de duas ações diretas de inconstitucionalidade. Vamos rever como foi o último dia da audiência na reportagem de Adilson Mastelari. O primeiro a se manifestar foi o representante da Federação Nacional dos Médicos. Para a entidade, da forma como foi criado o programa Mais Médicos, o governo federal desrespeitou a lei. Sob o disfarce do trabalho temporário, o empregador explora, o empregador destrói as conquistas trabalhistas, destrói a autoestima do trabalhador e joga este trabalhador na precarização. Então, o programa em si é o maior absurdo trabalhista que nós pudemos testemunhar no Brasil nos últimos tempos. A Associação Brasileira de Educação Médica é outra entidade que tem críticas aos Mais Médicos. Nós vemos no Mais Médico um avanço no sentido de querer oferecer uma assistência, mas com riscos significativos no sentido da qualidade que possa estar comprometida dentro dos vários aspectos que já foram colocados aqui. Na contramão dos que não apoiam o programa Mais Médicos, muitas entidades veem a iniciativa como estratégica para o sistema de saúde pública do país, que conta com poucos médicos estrangeiros. Nosso sistema de saúde está sim ameaçado, não por médicos estrangeiros, mas há muito tempo por violações a direitos e privilégios a algumas classes sociais. Pelo setor jurídico, outras entidades defenderam o programa. A lei dos Mais Médicos não feriu nenhum dispositivo constitucional, não feriu nenhuma insegurança jurídica, moral e ética. Está cumprindo sua missão de prevenir doenças e salvar vidas. Tanto é verdade que a população assistida aprovou o programa Mais Médicos. A Ampasa defende o programa Mais Médicos em razão da necessidade que a população brasileira tem de ser assistida por médicos, principalmente nas localidades de difícil acesso e a população mais carente. No primeiro dia de audiência pública, a maioria dos expositores alertou para a manutenção do programa Mais Médicos. Entre as entidades favoráveis, o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde lembrou que hoje o SUS atende mais de 100 milhões de brasileiros, mas está centrado no tratamento das doenças e não na prevenção, além da necessidade de melhor distribuir os médicos pelo país. O programa tem uma amplitude bastante maior do ponto de vista de interferir na formação, procurando formar mais profissionais, de interferir na própria especialização, tentando especializar mais profissionais. Para a Frente Nacional dos Prefeitos, mesmo recente, o programa Mais Médicos começa a ter reflexos positivos. Todos nós somos a favor do sistema único de saúde e queremos que especialmente a população mais carente tenha acesso aos serviços de saúde, mas para isso precisamos de profissionais. Como não conseguimos profissionais, nós defendemos o Mais Médicos, por quê? Porque é uma forma de abrirmos possibilidades para ou que médicos brasileiros ou estrangeiros estejam presentes naquelas localidades onde os médicos brasileiros concursados, de forma legítima, não querem atuar. Para o ministro Marco Aurélio, que convocou a audiência, as exposições foram proveitosas. O objetivo maior é colher elementos que possam realmente subsidiar ao pronunciamento final do Supremo, nas ações diretas de inconstitucionalidade. Claro que, para o Supremo, interessa muito o exame da matéria sob o ângulo constitucional, mas nós precisamos ouvir e ouvirmos nesse espaço democrático, que é o da audiência pública, os diversos segmentos da sociedade. E nesta quinta-feira, o prêmio Inovare completou 10 anos e anunciou 6 vencedores deste ano. Projetos com práticas simples, inovadoras e de cidadania que já estão fazendo a diferença e propondo soluções alternativas aos processos judiciais. 463 práticas inscritas em seis categorias. Todas concorreram ao prêmio Inovare, um dos mais conceituados da justiça brasileira, mas apenas seis iniciativas saíram vencedoras. É o merecido reconhecimento aos cidadãos e aos profissionais que, no âmbito de suas atividades e de sua comunidade, constroem a justiça no dia a dia, para assim sermos uma sociedade mais justa, mais coesa e provida de mais segurança. Uma das iniciativas premiadas veio do Espírito Santo. Lá, eles criaram o botão do pânico para ajudar as vítimas da violência doméstica. O Espírito Santo é campeão nacional em violência doméstica. E as ideias começaram a surgir. É um pequeno dispositivo que, uma vez acionado, passa a transmitir para a central de monitoramento todos os sons do ambiente, para que eles sejam gravados e, posteriormente, utilizados como prova judicial. No Ceará, defensores públicos receberam o prêmio pela prática Organizar para Conhecer, Enfrentar e Resolver. Abrigo não é família. Tinha muitas crianças vivendo, irmãos, que vivem em abrigos, mas separados. A partir do momento que nós fizemos esse cadastro único, a gente pôde retornar essa convivência familiar dessas crianças, dar um melhor sentido para a vida delas, a fim de que, no futuro, elas possam voltar a conviver. Na categoria Juiz, a iniciativa premiada veio de Minas Gerais. Trata-se da chamada cidadania prisional. Tem por objeto possibilitar que os benefícios de todos os sentenciados sejam julgados exatamente no dia em que o sentenciado atinge o tempo mínimo de pena para aquele benefício. De modo que, realizado o julgamento na data exata, não há sequer um dia de atraso e, portanto, sequer um dia de permanência indevida no cárcere. Práticas que visam combater a corrupção, colaborar no direito de família e uma que contribui para o processo judicial eletrônico foram as outras três premiadas. As inscrições vieram de todo o Brasil. Advogados, defensores públicos, membros do Ministério Público e magistrados puderam apresentar as iniciativas. E o objetivo do prêmio é justamente divulgar as práticas consideradas inovadoras. Durante o ano, mais de 40 consultores do Instituto Inovare foram conhecer as iniciativas inscritas. A análise formal durou aproximadamente cinco meses e foi feito um relatório para a avaliação final da comissão julgadora, formada por 30 pessoas. Ministros, desembargadores e juízes integram essa comissão. Os ministros reafirmaram a importância do prêmio. A transformação de projetos como esse em iniciativas, não agora do Inovare, mas do próprio CNJ. O Espírito Santo está de parabéns. A justiça melhora e inova também, ampliando as fronteiras da sua sensibilidade. E precisamos de uma sociedade mais humanizada, de um trânsito da sociedade mecânica dos nossos dias para a comunidade fraternal do futuro. É, Prêmio Inovare, 10 anos, realmente grandes ideias. Bom, e o nosso plenário de hoje vai ficando por aqui. Encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.